Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá, levanta a mão aí para prover quem está preparado para mais um momento de muita aprendizagem. Então vamos lá, olha só, nossa aula de hoje é na área de ciências humanas e o nosso tema espaços públicos e espaços privados. Bom, quem lembra que na aula anterior nós falamos aí sobre os espaços públicos? Levanta a mão aí para prover quem lembra. Ah, muito bem, olha lá. Então vamos relembrar um pouquinho antes da gente entrar aí no nosso tema de hoje. Então, a gente viu que os espaços públicos são espaços que eles não têm um dono, são espaços do povo, certo? Mas que são administrados pelo governo. Então, por exemplo, a Pró trouxe aqui até um exemplo de um espaço público, um hospital. Esse é o Hospital da Criança, o EC, Hospital Estadual da Criança, aqui em Feira de Santana, que é um hospital estadual, olha o nome, Hospital Estadual da Criança. Então, é um hospital público, tá? Onde as pessoas têm direito aí, as crianças vão, né, para fazer tratamento, caso precise de algum tipo de atendimento, né, algum tipo de tratamento, mas quem cuida, quem vai administrar é o governo estadual, tá bom? Do mesmo jeito que nós temos aqui em Feira de Santana, nós temos postos de saúde, por exemplo, que é um órgão público, é um espaço público, tá? Então, nós temos o direito, né, de entrar, de solicitar atendimento, de solicitar alguma informação, mas quem vai administrar é o governo municipal, tá bom? Bom, nós vimos também, né, que os espaços públicos, eles podem ser abertos ou fechados. Então, já que é um espaço público aberto, Pró, são aqueles que nós podemos ir a qualquer hora, ele não tem um horário específico de funcionamento, tá? Então, por exemplo, uma praia. A praia é um espaço público, praia não tem dono, tá? Quem cuida da praia é o prefeito da cidade, certo? É o governador do estado, ali é um bem público, tá bom? Mas, ela fecha? Ela não fecha. Então, se a gente resolvesse ir na praia de madrugada dar um mergulho, a gente conseguiria? A gente conseguiria, tá? Porque é um espaço, ó, aberto. É a mesma coisa de, por exemplo, uma praça. Praça, geralmente as praças não fecham, tá? O hospital estadual da criança, por exemplo, ele tem atendimento 24 horas, ele não fecha. Então, é um espaço público aberto, tá? Assim como as UPAs, tá? Mas existem espaços públicos fechados. Nós vimos isso. Então, por exemplo, uma escola. Uma escola. A escola onde vocês estudam? As escolas municipais. Elas têm um horário pra abrir e têm um horário pra fechar. Então, eles são espaços fechados, tá? No momento que tá aberto, nós podemos ir lá, tá? Solicitar informação, estudar. Podemos ir naquele espaço, mas no horário que fecha, nós não temos mais acesso a esse espaço. Então, é um espaço fechado, tá bom? Nós vimos também que as manutenções, as melhorias, são feitas através dos impostos, né? Que nós pagamos, em especial, o IPTU, que é o Imposto Predial, que é utilizado justamente pra fazer as melhorias, né? Pra fazer reformas, enfim. Tudo que esse espaço aí precise no sentido, né? De melhorar, de ampliar, tá? É por isso que a gente precisa, nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, a gente precisa cuidar desses espaços. Então, a gente não pode achar que só porque é público, a gente não precisa ter cuidado, tá? Porque esse espaço, ele é público, ele é de todos nós, tá? E quem paga pra fazer aí, né? As melhorias, as manutenções, somos nós mesmos, através dos nossos impostos, tá bom? Mas, além dos espaços públicos, nós também temos os espaços privados, tá? Olha lá, como por exemplo aqui, ó, o exemplo que a Pró trouxe de espaço privado, foi aqui, nesse caso, um restaurante, tá? Porque a Pró, um restaurante, o restaurante, ele tem dono, tá? Se ele tem dono, então, já não é mais um espaço público, é um espaço privado, tá? É um espaço privado onde o público tem acesso, tá? E aí tem uma diferença. Vocês lembram que na aula passada, eu até brinquei, né? Perguntei a Noelma, que é a nossa intérprete de Libras, eu perguntei a ela, né, perguntei a vocês aqui, falei, será que eu posso entrar na casa de Noelma sem ela me convidar? Não, porque é um espaço privado. E por que o restaurante é um espaço privado e as pessoas vão? Porque é um espaço privado, ele tem um dono, mas o dono abre para o público. No entanto, as pessoas que vão ao restaurante, elas vão pagar, tá? O que elas consumirem aqui, certo? Então, elas vão ali, né, almoçar, vão jantar, vão tomar um suco, vão tomar um refrigerante e elas vão pagar ali o que elas consumiram. É por isso que é aberto ao público, tá? Diferente aqui, ó, de um espaço público que a gente, para entrar ali, a gente não vai pagar, tá? A gente já pagou ali os impostos, então a gente já não vai pagar para nenhum tipo de serviço nem atendimento em um espaço público, certo? E lembrando também que no caso dos espaços privados, como por exemplo esse restaurante que está aí na imagem, quem vai fazer a manutenção desse espaço, as melhorias, é o próprio dono, tá bom? Então, não vai ser o governo que vai fazer melhoria nesses espaços privados. É de responsabilidade total do dono, certo? Quem sabe me dizer, aí, levanta a mão para prover, ó, um desafio que a prova vai lançar aqui agora para o segundo ano. O nome de um outro espaço privado aí, que nós temos aqui na cidade, ele é privado, mas ele é aberto para o público e grande parte aí das pessoas de Feira de Santana frequentam. Onde será? E aí, conseguiram descobrir que espaço é esse? Muito bem, ó, é o shopping. O shopping, por exemplo, ele é um exemplo de um espaço privado, tá? Então, ele é privado porque ele tem dono, mas ele é aberto ao público, até porque ele é um centro comercial, tá bom? Então, as pessoas que vão ao shopping, geralmente, vão para consumir ou vão lanchar, porque o shopping tem praça de alimentação, né? Então, vão lanchar, vão almoçar, ou vão fazer compras ali nas lojas ou no supermercado, tá? Ou vão pagar a conta, que lá também tem loteria, né? Ou vão pagar alguma conta, tá? Então, é aberto ao público, mas ele tem um dono, certo? Olha lá, eu trouxe alguns exemplos aqui de espaços públicos de Feira de Santana. E aqui eu trouxe as imagens, ó, de duas universidades públicas que nós temos aqui, tá? É a UEFs, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, é um órgão público estadual, ou seja, ele é aí de responsabilidade do governo do estado da Bahia, tá? E temos também, ó, a UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, tá? Também aqui em Feira de Santana, certo? Ela é uma universidade federal, tá bom? E é de responsabilidade do governo federal, tá? E aí é ele que vai fazer as manutenções, tá? Ver o que é que precisa melhorar. É de responsabilidade do governo federal, certo? Agora a Pró já trouxe, ó, as imagens aí de quê? Fala aí pra Pró. São prédios aí, né, residenciais, tá? Prédios onde as pessoas moram, né? Que tem apartamentos aí onde as pessoas moram, né? E aí eu pergunto pra vocês, será que esses apartamentos que tem aqui nesses prédios são espaços públicos ou são espaços privados? O que é que o segundo ano acha? Fala aí pra Pró. Bom, os prédios aí, né, os apartamentos são espaços privados, porque são casas, né? Tem dono. Então a gente tem um prédio onde cada apartamento desse vai ter um dono. Então esses apartamentos aí são espaços privados. Nós não podemos entrar nesses apartamentos sem autorização do dono, certo? Agora, olha lá, a Pró trouxe aqui algumas imagens. Quem reconhece essa imagem aqui? Quem sabe me dizer que prédio é esse? Ah, é um prédio bem importante, né? Daqui de Feira de Santana, inclusive. E aí? Quem sabe me dizer? Ah, muito bem. É o prédio da Prefeitura de Feira de Santana. Inclusive, nós já analisamos até as mudanças aí ao longo do tempo, tanto na Avenida Senhor dos Passos, né, que é o endereço aí onde está localizado o prédio da Prefeitura, como nós já vimos mudanças até mesmo no próprio prédio, né? Nós já analisamos aí algumas imagens como esse espaço mudou, né, ao longo do tempo. Então, a Prefeitura é um exemplo aí de um espaço público, ele é um prédio público, inclusive é onde trabalha, né, o gestor da cidade, que é o prefeito. A Pró falou isso na última aula, lembram? O prefeito, ele trabalha na Prefeitura, tá? E ele é o gestor da cidade, certo? Então, é um espaço, ó, público. Então, nós conseguimos, né, fazer aí alguns serviços, algumas coisas na Prefeitura. Mas a Prefeitura, ela fica sempre aberta ou será que ela tem um horário para fechar? O que é que vocês acham? Fala aí para a Pró. Muito bem, a Prefeitura é um exemplo aí de um espaço público fechado. Ela tem um horário ali para abrir e tem um horário para fechar. Já aqui nessa outra imagem, ó, nós temos a imagem de quê aí? Fala aí para a Pró. É uma praça, certo? A praça já é um espaço público o quê? É um espaço público aberto. Ela não fecha, tá? Você pode a qualquer momento aí ir na praça. Olha lá, nós temos aqui agora, ó, imagens de quê? Fala aí para a Pró. São casas, né? Casas, nós já vimos que casa é um espaço público o quê? É um espaço o quê? Privado, né? É um espaço privado. A casa tem um dono. Nós não podemos entrar sem a autorização do dono, certo? Então, olha lá. Os espaços privados são espaços que possuem proprietários. Alguns espaços privados são abertos ao público mediante pagamento e algumas regras. Então, existem alguns teatros que são privados, tá? Existem alguns cinemas também. Geralmente o cinema é privado, a gente paga para entrar no cinema, né? Existe também cinema público, Pró, existem alguns, tá? E existem também alguns museus aí que são privados, tá bom? E aí, quando forem privados, nós precisamos aí pagar para entrar. Então, a gente compra, né? Geralmente o ingresso no cinema, no teatro, a gente compra o ingresso. Então, nós nos dirigimos até a bilheteria, tá? Pagamos aí pelo ingresso e entramos para assistir o filme ou o espetáculo que vai ter ali, tá? E além de pagar, nós precisamos também obedecer algumas regras, tá? Então, obedecer o que, por exemplo, os horários de chegada e de saída. Então, por exemplo, no cinema, né? Quando nós vamos aí ao cinema, tem marcado ali, né? O horário que aquele filme vai passar. Então, por exemplo, se o meu filme, o filme que eu vou assistir vai começar às 13 horas, que é uma hora da tarde, meu filme tem duração aí de duas horas. Ou seja, vai terminar aí às 15 horas. Então, quando o meu filme terminar, eu preciso me retirar da sala. Eu não posso mais continuar ali dentro do cinema, porque eu paguei ali a entrada, né? O ingresso ou o bilhete, né? Para assistir aquele filme que tem essa duração, tá? Então, eu não posso mais continuar ali, eu preciso sair. Então, isso é obedecer também os horários de chegada e de saída. Certo? A gente precisa conservar o espaço, mesmo sendo um espaço privado, a gente também precisa conservar, a gente precisa cuidar da limpeza, evitar jogar lixo no chão. Observem, por exemplo, que quando nós vamos ali ao cinema, eles já pedem, né? Evite jogar, porque no cinema a gente geralmente compra pipoca, compra refrigerante, então ele pede. Evite jogar ali lixo no chão, tá? Comeu a pipoca, joga aquele saquinho da pipoca na lixeira, certo? Então, evitar sujar, conservar ali aquele espaço, evitar riscar ali as cadeiras, tá bom? E respeitar funcionários e visitantes. Então, é um espaço privado que está ali aberto ao público, tá? Então, não tem só a gente ali naquele espaço, nós temos outras pessoas naquele espaço. Podem ser outros visitantes como nós, né? Que fomos ali, talvez, assistir um filme, um espetáculo, mas podem ser também os funcionários daquele espaço. Então, nós precisamos respeitar aquelas pessoas, tá bom? E nos espaços públicos, nós também precisamos respeitar regras. Lembram disso? Que as regras, né? Nós já vimos, né? Nós já falamos um pouquinho sobre as vivências. E nós precisamos respeitar algumas regras para a gente conseguir viver harmoniosamente com as pessoas. Então, as regras, elas vão existir em todo espaço onde nós estivermos, tanto faz, né? Se é um espaço público ou privado. Inclusive, dentro da nossa própria casa, existem regras, certo? E aí, nos espaços públicos também, ó, a gente precisa respeitar os funcionários do local, tá? Até porque nos espaços públicos trabalham servidores públicos. Então, a gente precisa respeitar os funcionários, tá bom? Respeitar também os horários de funcionamento, se a gente sabe que é um espaço público que é fechado, tá? Conservar a limpeza do local. Lembrar, né, que a limpeza do local, ela é essencial. Principalmente aí nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Então, a gente tem que conservar a limpeza, tá bom? E no caso de unidades de saúde aí, principalmente nos hospitais, a gente precisa fazer silêncio. Por que, PROC, a gente precisa fazer silêncio? Principalmente aí nos hospitais. Porque tem pessoas ali se recuperando, pessoas que estão doentes, às vezes passam ali por cirurgias, né? Se for maternidade, ali tem bebês dormindo, tá bom? Tem mamãe se recuperando. Então, a gente precisa respeitar ali o momento de recuperação dessas pessoas, tá? Então, sempre fazer silêncio, falar baixo, tá? Nesses espaços, principalmente nos espaços de saúde, tá bom? E a PROC trouxe aqui, ó, alguns exemplos aí de espaços públicos e privados dos nossos bairros aí, tá? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo de espaço público aqui de Feira de Santana, que é um posto de saúde, tá? Esse daqui é lá no CASEB, tá? Meus alunos do CASEB, quem mora aí no CASEB, ó, o posto de saúde do bairro de vocês, tá? Nós temos aqui também, ó, uma universidade particular de Feira de Santana, que fica aí no centro da cidade, certo? E como é uma universidade, uma faculdade aí particular, é um exemplo de espaço privado, tá bom? E nós temos aqui também, ó, uma escola pública, tá? Que é o Colégio Modelo, que é um colégio aí estadual. Também fica lá no centro da cidade, próxima rodoviária, certo? O Colégio Modelo aí de Feira de Santana, que é uma escola pública e estadual, tá bom? Agora, a PRO quer, ó, que o segundo ano faça uma pesquisa, tá? É hora do segundo ano começar aí a pesquisar. Vamos pesquisar o quê, PRO? Pesquisar, né? Se no seu bairro tem espaços públicos e privados, tá? Então, quando vocês precisarem aí sair, talvez pra ir na escola, né? Talvez precisa acompanhar aí o papai e a mamãe aí até o supermercado, até a padaria, vão observando o que é que tem aí no seu bairro que é um espaço público e o que é que tem aí no seu bairro que é um espaço privado. Anotar no caderno pra socializar com o seu professor e também com os seus colegas, tá? E aí, como é que eu vou fazer, PRO, esse registro no meu caderno? Como é que eu posso anotar? Então, pronto, ó, a PRO vai dar um exemplo aqui pra facilitar e pra ajudar o segundo ano. Então, exemplo, eu vou acompanhar meu pai e minha mãe ali na padaria. Então, já começamos pela padaria. A padaria que tá ali no seu bairro, a padaria onde você compra pão, será que é um espaço público ou será que é um espaço privado? O que é que o segundo ano acha? Fala aí pra PRO. Muito bem, é um espaço privado. A padaria tem um dono, tá? E aí você vai anotar, segundo ano, lá no seu caderno, ó, padaria. E colocar lá, se é um espaço público ou privado. Nós já discutimos aqui que é privado. Então, anotar, né, padaria, espaço privado. Mas, durante o seu trajeto aí, né, da sua casa até a padaria, você vai passar aí por outros, né, espaços. Então, de repente, você pode passar aí em uma quadra, você pode passar aí em um campo, em um posto de saúde, em uma escola. E aí você vai anotar no seu caderno, né? Você pode passar aí em uma oficina mecânica, tá? E aí você anota no seu caderno e coloca aí se é um espaço público ou se é um espaço privado, tá bom? E a Pró trouxe aqui, ó, um joguinho agora bem legal pra gente brincar um pouquinho. Então, eu vou compartilhar a tela do jogo aqui com o segundo ano agora, tá? Deixa a Pró compartilhar aqui pra gente lembrar desse conteúdo aí, tá? Então, olha lá. A Pró vai clicar aqui em cima. A gente vai começar o jogo lembrando que o tempo tá contando ali, tá? E a gente vai... Nesse início, a Pró não vai ficar olhando, marcando o tempo, tentar fazer menos tempo, tá bom? Porque aí primeiro a gente vai ver como é o jogo, aí em seguida a gente tenta melhorar o tempo. Bom, a igreja, ela é pública ou é privada? O que é que o segundo ano acha? A igreja, ó, ela é pública, tá? Ela, a gente... A igreja, todas as pessoas, elas têm o direito, né, de frequentar a igreja. O dois. E o parque é público? Sim ou não? O parque, ó, é público, inclusive é aberto. A igreja é um espaço público fechado, tá? Porque ela tem um horário ali de abrir e fechar. E o parque é um espaço público aberto, tá? E o teatro? Ó, a gente tem teatro, segundo ano, público, tem alguns privados. Vamos marcar aqui o privado, porque a maioria cobra, né, a entrada. Mas nós temos também alguns teatros aí públicos, tá? O quatro. E o supermercado? Ele é público ou ele é privado? O supermercado, ele tem um dono, né, segundo ano. Na verdade, ele é privado, mas ele é aberto ao público. Vamos ver se a gente acertou. Olha lá, o supermercado tem dono. Agora ele é aberto ao público. Nós conseguimos entrar ali para fazer as nossas contas, tá bom? E a praça? É público ou privado? E aí, 30 segundos, ó. A praça, ela... Ó, ele tá perguntando, ela é privada? Não, a praça é pública, tá? Todos nós temos direito aí de entrar na praça. E o shopping? Ele é privado? O que é que o segundo ano acha? O shopping é privado. Ele tem um dono. Lembra que a Pró falou isso? Ele tem um dono. Mas ele é aberto ao público. Nós conseguimos entrar, né, ali no shopping, fazer as nossas compras, tá? E nós pagamos pelas nossas compras, tá? Ele é aberto ao público, mas ele é privado. Então, número 7. E a praia é pública, sim ou não? E aí, a Pró já falou sobre praia aqui, né? A praia, sim, a praia é um espaço público, tá? Nós conseguimos frequentar ali, nós não pagamos para entrar na praia, nós só pagamos se a gente quiser consumir alguma coisa, porque existem pessoas que trabalham ali vendendo comida, vendendo bebida, mas se a gente quiser ir só lá, dar um mergulho e voltar, a gente não paga por isso. Então, a praia é um espaço público, tá? Vamos ver o tema do número 8. E a lanchonete, será que ela é privada? Sim ou não? Sim, a lanchonete, ela tem um dono, certo? Muitas vezes, os espaços privados também podem ter mais de um dono, tá bom? Mas, ela é aberta ao público, né? Ou seja, quem quiser entrar lá, fazer um lanche, pode entrar, fazer um lanche, mas ali não é um espaço público, tá? É um espaço privado, certo? Vamos ver o número 9. E o escritório é um espaço público? Sim ou não? Então, o escritório, ele tem um dono? Ele tem um dono, então ele não é um espaço público, ele é um espaço privado, que é aberto ao público. As pessoas vão até o escritório para resolver, né? Alguns problemas que ela tem ali, alguma tendência, mas ele tem dono. É um espaço, né? Privado, tá? Vamos ver, ó, a Pró acertou todas até agora, vamos ver, será que eu consigo o segundo ano? Acertar aí, a número 10, segundo ano, me ajuda aí, tá? Vou responder o que o segundo ano acha que é. Então, ó, e o cinema? É público, sim ou não? Então, ó, nós pagamos para entrar no cinema, né? A grande maioria dos cinemas. Existem até alguns cinemas aí que não precisa pagar para entrar, mas a grande maioria nós pagamos. Então, ele, ó, não é público, ele é privado. Ele tem um dono, tá? O dono, ele abre aí, né, para o público, certo? Mas ele é um espaço privado, tá bom? Então, segundo ano, vocês conseguiram entender aí bem direitinho o que é um espaço público, o que é um espaço privado? Acho que ficou bem tranquilo aí, né? Mas, se ainda ficou o segundo ano, alguma dúvida, vocês podem aí, deixa a Pró tirar aqui da tela, né? Pronto. Se ficou ainda o segundo ano, alguma dúvida, vocês podem anotar sempre no caderno, perguntar aí a Pró, ao coleguinha, né? Trocar ideias aí com seus coleguinhas, trocar ideias aí com o papai, a mamãe, tá bom? Se ficou aí alguma dúvida ainda sobre isso, e não esquecer de fazer a pesquisa, tá? Que a Pró deixou aí como sugestão. Quais são os espaços públicos e os espaços privados aí no seu bairro, tá bom? Então, segundo ano, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Um beijo, até a próxima aula, até o próximo encontro, para a gente descobrir muita coisa nova, tá? Um beijo, ó, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho